Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Falei que o mundo ia girar e tu ia rodar. Valeu, perdeu a vez. Eu te avisei, não vou correr atrás Se tu quer ir, vai, mas vai de uma vez Ele pensou que eu ia correr atrás Mas na hora que eu tô, o mundo gira Agora eu vou sentar, ficar e reboar Vai ter que aturar a picada da menina brava Agora eu vou sentar, ficar e reboar Vai ter que aturar a picada da menina brava A melzinha não vou No rite é assim Quica devagarinho Quica, 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 quica Devagarinho Falei que o mundo ia girar E tu ia rodar Valeu, perdeu a vez Valeu, perdeu a vez Eu te avisei, não vou correr atrás Se tu quer ir, vai, mas vai de uma vez Agora eu vou sentar, ficar e reboar Vai ter que aturar a picada da menina brava Agora eu vou sentar, agora eu vou sentar Agora eu vou sentar, ficar e reboar Vai ter que aturar a picada da menina brava A melzinha mandou No rite é assim Quica devagarinho Quica, 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 quica Devagarinho Falei que o mundo ia girar E tu ia rodar Valeu, perdeu a vez Valeu, perdeu a vez Eu te avisei Agora eu vou sentar, ficar e reboar Vai ter que aturar a picada da menina brava Agora eu vou sentar